E olha a cervejinha que eu vou tomar agora, vai ser a Dado Beer Leve de Boas, uma cerveja Pilsen de 4.5 de álcool, 8 de BU, cerveja bem levinha nessa latinha de 350, nesse rótulo comemorativo aqui da cerveja oficial do planeta Atlântida que é a Dado Beer. Se liga só bonitaço hein, olha aí que lindão, belo rótulo, bora tomar essa Dado Beer bem geladinha aqui e harmonizar ela com o sushizinho que tá lá atrás. E já sabe né, segue o perfil aí porque sempre eu tô postando cervejinhas interessantes.